Olá a você que acompanha o Entre Séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o universo de Anne Rice na TV. Antes de começar o vídeo, peço aqui pra você curtir, compartilhar e também se inscrever no canal, que é bem importante. Ativar o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos, tanto os mais longos e também os mais curtos. Além, é claro, de se inscrever, seguir, compartilhar as redes sociais e os sites que estão todos na descrição, porque por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, livros, games, vitrine, críticas, dicas e muito mais. Então vamos começar a trazer um pouco de contexto sobre esse vídeo. No fim de 2020 a MC confirmou que adquiriu os direitos de transformar 18 livros no total de Anne Rice em séries de TV no que vai ser, o que acabou se transformando no Immortal Universe, o universo imortal traduzindo livremente. Em meados de 2021, a emissora dos Estados Unidos confirmou que a primeira adaptação seria de entrevista com o Vampiro, que estreou em outubro de 2022 em sua programação e que chegou aqui ao Brasil também esse ano. Entrevista com o Vampiro é inspirada no primeiro livro, que foi lançado em 1976 e que também foi transformado em um filme em 1994, sendo estrelado pelo Brad Pitt, pelo Tom Cruise e também pela Christine Dust. E com elementos góticos, homossexuais, eróticos, entrevista com o Vampiro é centrada em um vampiro que conta sua história vivendo com seu criador e com uma jovem vampira para um jornalista e trazendo várias situações da época em que foi criado e também outros momentos e que traz esse grande romance homoafetivo para a tela. Entrevista com o Vampiro faz parte de uma saga que é composta por 13 livros, todos escritos pela Annie Rice, que faleceu em 2021. Essa saga é intitulada de Crônicas Vampirescas e os livros foram lançados entre 1976 e 2018 lá nos Estados Unidos. Como eu falei, a primeira temporada de Entrevista com o Vampiro foi exibida entre outubro e dezembro de 2022 e já está, antes mesmo da estreia, já foi renovada para a segunda temporada que deve começar as suas gravações assim que terminar provavelmente a greve dos roteiristas com uma previsão de estreia então para 2024 pela MC lá nos Estados Unidos. A série é estrelada pelo Jacobi Anderson, pelo Sam Reid, Eric Bogosian, Bailey Bass somente na primeira temporada, com a Delaney Hayes assumindo o papel da Claudia na segunda temporada e o motivo da saída é um conflito de agenda, tá? A Saad, Zaman e Ben Daniels também estão no elenco. Em 2022 a MC confirmou a segunda série que faz parte desse universo imortal de Annie Rice dentro da sua programação. E o livro, ou livros escolhidos, melhor dizendo, foi de Mayfair Witches, as bruxas de Mayfair aqui no Brasil que chegou recentemente aqui no Brasil pelo Lionsgate Plus. A primeira temporada estreou em janeiro desse ano e em fevereiro já garantiu a sua segunda temporada que novamente deve começar a ser gravada em breve e com previsão de estreia para 2024. As bruxas de Mayfair é inspirada em uma trilogia de livros que inclusive tem alguns crossovers com as crônicas lampirescas e é centrada em uma neurocirurgiã que descobre ser a herdeira de uma dinastia poderosa de bruxas que está sendo caçada por espíritos poderosos, sombrios e ela precisa ali descobrir como pará-los, como destruí-los. A série é estralada pela Alexandra Daddario, Tom Gaia Chirissa, o Jack Houston, Harry Hunley, a Betty Grant, Anna Beth Gish e Erica Jimpell também estão no elenco. Em abril desse ano, a AMC confirmou em um evento de jornalistas, que acontece todos os anos, que está trabalhando no terceiro projeto desse universo imoral, imoral, imortal da Annie Rice. Segundo o que foi descrito, essa terceira produção, que ainda não tem nome em nenhuma pessoa no elenco atrelado, principalmente por causa da greve dos soteristas, que está entrando no terceiro mês. Essa produção vai se inspirar bastante no universo da Talamasca, que é uma organização secreta que está sempre rodeando as produções das obras de Annie Rice. Inclusive, tem uma participação interessante dentro de As Bruxas de Mayfair. Essa organização estuda esse mundo sobrenatural e protege os mortais de seus elementos mais sombrios. Como eu disse, não tem nada atrelado ainda, mas ela já está em desenvolvimento e que possivelmente a AMC vai tentar fazer um crossover envolvendo essas três séries de alguma maneira, mas ainda não tem como saber exatamente o que vai acontecer. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que é bem importante. Deixe aí nos comentários também se você é fã das obras de Annie Rice. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos que são postados aqui semanalmente no canal. Siga, compartilhe, comente dentro das redes sociais e o site que estão todos aí na descrição, porque você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, livros, games, vitrines, das coisas mais interessantes que estão vindo baseadas, inspiradas nessas produções, críticas, dicas e muito mais. Até a próxima!